Olá, olá, acabamos de chegar. Olá, olá, como é que você está? Olá, olá, liguei a TV para aprender com a professora Dayana o que vamos fazer. Olá, crianças de educação infantil! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Dayana Freitas e eu estava morrendo de saudade, ansiosa pelo nosso reencontro. Vocês já observaram onde eu estou? Numa ilha! Isso mesmo! E vamos ver o que tem nessa ilha? Olha, tem areia nessa ilha! Eu vejo também algumas conchas. Temos aqui estrelas do mar, uma rede de pesca, um baú com tesouro. Temos um coqueiro e muita água. Olha quanto mar cerca essa ilha! Tem tantos peixinhos nessa água! Vocês sabem quantas gotinhas tem nesse mar todo? Impossível descobrirmos! É muita água, são muitas gotinhas no vai e vem das ondas. E isso me lembrou o vai e vem de uma outra gotinha, chamada Pingo de Chuva, uma gotinha muito especial e aventureira. E essa história que eu vou contar para vocês é inspirada na história Pingo de Chuva de Mari Rodrigues. Era uma vez uma gotinha de água chamada Pingo de Chuva. Pingo de Chuva vivia nas águas do mar, junto com outras gotinhas. Ela nem imaginava o que estava por vir. Um belo dia, o sol apareceu e começou a esquentar todas aquelas águas. E ficou tão quente, tão quente, que Pingo de Chuva começou a se sentir mais leve. Tão levinha que ela começou a voar. Subiu, subiu, subiu. Então, ela e as suas outras amigas gotinhas começaram, uma a uma, gotinha por gotinha, a voarem para o céu em forma de vapor, de fumacinha. E juntas, elas formaram uma linda nuvem. Uma nuvem que ia engordando a cada gotinha que subia. A nuvem ficou tão pesada com tantas gotinhas. Até que apareceu o vento. Veio o vento e começou a ventar, ventar e ventar. E a nuvem começou a viajar. E ela viajou, viajou, viajou. E lá de cima, Pingo de Chuva em forma de vapor, ficou encantada com tudo que ela via lá embaixo. Olhou os mares, os rios, os lagos e percebeu que todas as gotinhas formavam todas aquelas águas. Certa noite, fez tanto frio, mas tanto frio, que virou a nuvem de cabeça para baixo. E ela choveu. E choveu muito, choveu muito, choveu tanto, que até Pingo de Chuva choveu também. E as gotinhas caíram bem no alto de uma montanha. Lá estava fazendo tanto frio, tanto frio, que as gotinhas começaram a ficar bem juntinhas. Tão juntinhas, tão juntinhas, que ficaram no seu estado sólido. Então, elas viraram um cristal de gelo. Até Pingo de Chuva virou gelo também. No dia seguinte, o sol voltou a brilhar e a esquentar. As gotinhas, então, começaram a se agitar e voltaram para o mar novamente em forma de gotinhas de água. Atualmente, Pingo de Chuva, a gota de água, vive no mar com as suas amigas gotinhas. E elas esperam todos os dias o momento em que viverão novas aventuras em forma de vapor. Perceberam como a água vem e vai na natureza o tempo todo? Viram que a água pode estar no seu estado líquido? Como a água que a gente bebe, a água que a gente usa para tomar banho, a água que cai da chuva. A água também pode estar no seu estado gasoso. Quando ela fica tão quentinha, tão quentinha, que ela vira um vaporzinho, uma fumacinha. Tão leve que começa a subir, como aconteceu na história de Pingo de Chuva. A água também pode aparecer no seu estado sólido, quando ela fica tão fria, tão fria, que ela vira pedrinhas de gelo. Sabe aquele gelinho que você coloca no suco para ele ficar bem geladinho? Então, ou então aquele gelo que você coloca sobre a pele quando você se machuca. De todos esses jeitinhos, água é sempre água e ela é muito importante na nossa vida. Vamos aprender um pouquinho mais sobre a importância da água na nossa vida? Vejam só o que eu trouxe aqui. Um objeto muito importante nos dias de chuva, não é mesmo? E esse guarda-chuva trouxe em cada uma dessas gotinhas uma imagem de um uso da água. Vamos descobrir em que momentos a gente utiliza a água no nosso dia a dia? Vejam só! A água é importante para a gente beber. Isso mesmo! O nosso corpo precisa de água. Então é muito importante para a nossa saúde que a gente beba bastante água todos os dias. E a água que a gente bebe tem que ser uma água bem limpinha. Ela não tem cor, ela não tem cheiro e ela não tem gosto. É muito importante manter-se hidratado. Nós também usamos a água para lavar as nossas mãos. Isso mesmo! A água e o sabão são importantes para manter as nossas mãos bem limpinhas. E não deixarem com que a gente fique doente. Olha, a água também pode ser a moradia, a casa de vários animais. É muito importante para eles. E a água também ajuda alguns meios de transporte. Ela ajuda o barco a andar. Nós também usamos a água para cozinhar. Também usamos a água para lavar os alimentos. As frutas, os legumes, as verduras. Precisam estar bem limpinhos para que a gente possa comê-los. Vejam só! Nós também utilizamos a água para escovar os nossos dentes. É muito importante manter a nossa boca e os nossos dentinhos bem limpos. Quando a gente acorda, depois das refeições e antes de dormir. Não esqueça de escovar os dentes. E é importante manter a torneira fechada enquanto você escova os dentes, ok? Precisamos evitar o desperdício de água. Olha, a gente também utiliza a água para tomar banho. Deixar o nosso corpo bem limpinho, bem cheirosinho. É importante para a nossa saúde e para o nosso bem-estar. A água também faz parte do nosso lazer. Quem aí gosta de se divertir numa piscina, tomando um banho de mar, um banho de rio? Viram só como a água é legal? A água também é importante para as plantinhas. Elas não sobrevivem sem água. Precisamos regá-las. Perceberam como a água está presente no nosso dia a dia? Ela é muito importante para a nossa vida. Nós precisamos evitar o desperdício. Não podemos sujar os mares e os rios, preservando a água do nosso planeta. Se cada um fizer a sua parte, nós vamos fazer um bem para todo mundo. Agora, eu convido vocês a fazerem algumas experiências bem divertidas com água. Vamos lá? Para as nossas experiências de hoje, eu trouxe alguns materiais que vão nos ajudar. O que será que nós vamos observar e aprender hoje? Para a nossa primeira experiência, nós vamos utilizar uma garrafa pet com furinhos embaixo. Vamos utilizar um recipiente de vidro e água. Vou colocar a água dentro da garrafa. Percebam? Olha o que acontece! A água vaza pelos furinhos, não é mesmo? Agora, vamos experimentar fechar a garrafa para observar o que acontece? Vocês sabem por que essa mágica aconteceu? Porque o ar que fica preso aqui faz tanta força, tanta força, que ele segura a água e não deixa ela vazar. Mas, se nós abrirmos a tampa, outro arzinho vai entrar e o ar que estava preso vai sair junto com a água. Vamos ver essa mágica acontecer? Quando a gente abre, a água cai, quando a gente fecha, a água para de cair. E a torneira e a torneira e o chuveiro precisam ficar sempre fechadinhos. A gente só pode abrir quando a gente for usar a água, para evitar o desperdício. Na nossa segunda experiência, vamos utilizar outro recipiente. Vamos utilizar também detergente e orégano. O que será que vem por aí? Nesta experiência, nós vamos observar como acontece quando as nossas mãos estão sujas. Isso mesmo. Eu vou colocar água dentro do recipiente. E vamos imaginar que a sujeira que fica nas nossas mãos é o orégano. Prontinho. Toda a sujeirinha está aqui dentro. Agora, eu vou colocar uma gotinha de detergente no meu dedo. E essa gotinha vai fazer uma mágica. Um, dois, três e já! Viram só a mágica? É isso que acontece quando o sabão entra em contato com a água. Ele afasta todas as sujeirinhas. Por isso, é tão importante lavar as mãos com água e sabão. E aí, vocês gostaram das nossas experiências de hoje? Agora eu tenho um desafio para você fazer em casa com a sua família. Que tal uma pintura com gelo colorido? Isso mesmo. É muito divertido e refrescante. Vamos ver? Vamos precisar de água, forma de gelo, palitos de sorvete, tinta e recipientes para misturar. Coloque tinta nos recipientes e adicione água para misturar. Misture bem para que a tinta dilua em água. Adicione a tinta nas forminhas de gelo. Cubra com papel alumínio e coloque os palitos de sorvete em cima de cada quadradinho. Leve a forma ao congelador por algumas horas. Depois desenforme as pedrinhas de gelo colorido e é só começar a brincadeira. Perceba que conforme o gelinho vai derretendo, a tinta vai fazendo uma linda pintura. Perceberam que a água, além de ser muito importante na nossa vida, também serve para divertir e para criar produções artísticas? Espero que vocês tenham gostado das nossas atividades de hoje. Eu vejo vocês no nosso próximo encontro. Faça chuva ou faça sol. Tchau! Tchau!